Abertura Olá, boa tarde. O mundo tem hoje os olhos postos neste altar. É de Fátima que fazemos o retrato da atualidade, em simultâneo na RTP1, RTP3, RTP Internacional e também na RTP África. Faltam pouco mais de três horas para que o Papa Francisco pise pela primeira vez solo português. O avião que transporta o chefe da Igreja Católica está prestes a descolar do aeroporto de Fiumicino, em Roma. As imagens que está a ver agora chegam em direto do aeroporto. O Papa está, nesta altura, a subir as escadas para o aparelho. O avião aterra depois das quatro da tarde na base aérea de Monte Real. Mal entra em espaço aéreo português. O aparelho da Alitalia será escoltado por dois F-16 da Força Aérea. Quando aterrar, o Papa será recebido pelas mais altas figuras do Estado. Na base aérea vão estar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro, António Costa.